Olá, meus amigos amantes do vinho! Hoje eu resolvi trazer vocês para um lugar bastante especial e ainda pouco explorado no mundo dos vinhos, o Vale do São Francisco, um local que merece todo destaque. E hoje, nesse vídeo, vamos falar de um tema que está gerando bastante discussão e polêmica no mundo dos vinhos, o suco de uva e o vinho tinto, e como esses dois trazem benefícios para a nossa saúde. E claro, tudo isso não seria possível ser uma uva de boa qualidade. E enólogos capacitados para realizar um trabalho de excelência. Muito bem! Marcando o nosso segundo encontro de enólogos do canal, eu trouxe para vocês a convidada Solange Frazão, que também é formada em enólogia aqui no Vale do São Francisco. E hoje vamos falar de que, Solange? Hoje nós vamos falar dos benefícios do consumo moderado de vinho e suco de uva. Então, Solange, sabemos que nesse paraíso, que é o Vale do São Francisco, é quase impossível não se conseguir uma boa safra, porque, afinal de contas, temos só o ano inteiro, então são quase 3 mil horas de luz solar e uma precipitação muito baixa. E isso acaba causando o que no campo com as uvas? Como é que as uvas se comportam nesse calor? Então, as uvas se comportam de maneira que elas acabam produzindo mais substâncias de proteção para a videira, e, com isso, os suco de uvas e filhos elaborados, a partir delas, são mais ricos em comportamentos de renação. Correto! E por conta disso, escolhemos o suco de uva do Vale do São Francisco, e também o vinho daqui, porque eles são riquíssimos nessas substâncias, que são os folifenóis, as antucinianinas, os taninos, todos os fenóis ligados à saúde. Ah, e é muito importante pensar que esses folifenóis, eles estão, por exemplo, no caldo, no engasso e na película da uva. Eles são formados como agentes de defesa da videira, com outros ataques de pragas, doenças. E é por isso que a gente acaba não tendo tantos problemas aqui, porque a quantidade de folifenóis que se forma nas uvas aqui no Vale é grandiosíssima. Então, os sucos de uvas aqui são riquíssimos em folifenóis. Isso já está até provado em pesquisa também na sua obra. Isso, pesquisas mostraram que a uva xihar, produzida na vitória do São Francisco, ela possui quantas vezes maior preço? Seis vezes mais folifenóis do que uvas que são plantadas em outras regiões mais frias. Então, aqui, graças a esse calor, a uva vai conseguir chegar nesse patamar de folifenóis mais alto. Solange, eu lembro na época que eu trabalhava com uma planta de endoturismo, e uma das turistas um dia chegou pra mim e me perguntou se era possível obter os mesmos benefícios do vinho quinto consumindo o suco de uva. Isso é possível? Você consegue fazer isso? Consegue sim, só que você não vai ter os mesmos efeitos, ficar com a baleana, com o álcool, não vai aliar nem a água e nem a produção. Exatamente, porque isso é uma coisa que naturalmente acontece com o consumo de álcool. Você acaba ficando mais relaxado, suas veias dilatam mais, então, o sangue ele flui numa velocidade mais lenta, então, você acaba apreciando o vinho com mais calma. Outro ponto que atrai as pessoas para o consumo do suco de uva é também o rejuvenescimento. Então, aqui está a força de mais fruto, não é Solange? Com certeza. É assim que muitas mulheres conseguem conquistar essa beleza, conseguem conquistar aquele corpo mais magro, porque o suco de uva também atua nisso. Os nutricionistas costumam indicar por ele ter esse poder, emagrecer, deixar a pele mais bonita. Então, a mulherada aí que tem mais interessada, e os próprios homens que fizeram também, manter os músculos mais firmes, a pele mais lenta, o suco de uva é ideal para eles. Olha, além de afinar a cintura, deixando mais belas, ele também é usado no tratamento contra a obesidade, quem não gosta do suco de uva por ser mais calórico e poder, claro, consumir o álcool, pode optar pelo uva. E os médicos recomendam que você consuma um caro de cibirinho, se você tem um hábito de consumir uva por dia, e o suco também moderado, porque tudo demais acaba se tornando... Não, não. Então, o máximo do dois caros de cibirinho. E, é claro, não pode deixar de ser acompanhado as principais reversões. E, é claro, não pode deixar de ser acompanhado. E, é claro, não pode deixar de ser acompanhado. Tchau, tchau.